Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É uma grande honra estar aqui esta noite apresentando o 52º Tricotando Negócios, um programa especialmente dedicado ao universo do empreendedorismo feminino. Eu começo o programa de hoje te fazendo um convite. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Pois é, lá você pode conferir todos os programas e também todas as entrevistas dos nossos quadros que nós chamamos aqui, Brasileiras Empreendedoras Pelo Mundo, e as dicas de moda e estilo do quadro Tricotando-as no Estilo com a Cris Rodrigues. Acesse nosso canal e se inscreve para você perceber todas as nossas novidades aqui do programa. E o look de hoje, que eu achei lindíssimo, esse vestido aqui lá da BB a Bordo, moda em gestantes. Você que é gravidinha assim como eu e não encontra muitas roupas, então lá você encontra tudo o que você quiser para ficar cada vez mais elegante. Eu adorei esse tubinho de hoje, queria agradecer a pessoa da BB a Bordo e também queria agradecer as joias da rede S-Stein que todas as semanas nos presentei aqui com lindíssimas joias, esse brinco maravilhoso aqui ó da S-Stein, joalheiros, obrigada. E esse colarzinho aqui também que eu achei lindo, uma chavinha, a chave do sucesso, olha que chique. Obrigada, viu? Lá você encontra peças lindas e com designs diferenciados. E hoje receberemos aqui no programa duas grandes empreendedoras. A Bruna Perassoli, ela é fundadora da Protein Food e a Renata Marcolino, fundadora da Mil e Uma Sapatilhas. Então, gente, vem comigo que o programa está só começando, está recheado de muita informação. Meninas, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem, Gil? Boa noite. Obrigada pela presença, viu? Obrigada a você. Obrigada a você pelo convite. Imagina. Bom, vamos lá. Formada em psicologia, a empreendedora deixou a área para mergulhar em uma das grandes paixões. Há um ano e meio, ela começou a desenvolver comidas para ela mesma, pois ela sempre teve o hábito de treinar, além de ter feito gastronomia e gostar muito dessas áreas. Foi nesse momento que a Bruna enxergou uma oportunidade de negócios e começou a se desafiar criando diversos pratos saudáveis. A ideia deu tão certo que hoje a Protein Food tem um modelo de lanchonete e freezers distribuídos por São Paulo e aqui no ABC também, viu, gente? Com sede na cozinha industrial aqui em São Bernardo do Campo. Olha que legal. E a meta dela é expandir a marca para todo o Brasil. Caramba, mulher, quer dizer que você é a nossa conterrânea aqui do ABC? Sim, a gente começou aqui a nossa cozinha e tal. Tem pouco tempo, né? Tem um ano e meio. Que bacana. Onde São Bernardo fica? Fica próximo à Avenida Kennedy. Ah, do lado. Próximo à Kennedy, aqui pertinho. Que legal. E lá que você faz tudo da Protein Food, as refeições? Lá a gente faz tudo. Que legal. Mas vamos começar do começo, que eu já atropelei a conversa. Você era formada em psicologia? Sim. E aí, você trabalhou na área antes? Como é que foi a sua história? Como é que criou a Protein Food? É, foi mais ou menos assim, né? Formei em psicologia, mas eu nunca trabalhei na área mesmo de psicologia. Tá. Aí eu fui para a área da saúde. Então, a gente montou uma empresa, meu marido, né? Na área da saúde. Que área, a saúde do que vocês faziam? Ah, a gente tem uma empresa que vende implantes ortopédicos. Ah, tá. Então, assim, entrava em cirurgia, esse mundo mais da saúde mesmo. Entendi, bem hospitalar. E aí, assim, eu sou aquela pessoa que está nervosa, vai fazer um bolo na cozinha, sabe? Vai desenvolver um bolo, vai para lá e aí eu fico mais tranquila. É uma relaxada, né? Eu sou assim. Legal. E aí, nasceram meus filhos, né? Tenho um casal de 5 e 7 anos e aí eu mudei radicalmente a minha vida. Falei, agora quero que eles cresçam num mundo saudável, quero que eles já cresçam, né? Com o integral e tudo mais, coisa que não foi assim para mim. Entendi. Não cresci assim. E aí, desde então, eu comecei a desenvolver um monte de coisa, pratos e tal. Aí, quando eu vim para a BC... Pensando mais pelas crianças, pensando nas crianças. Pensando nas crianças. Ah, que legal. Sempre fui da academia, sempre malhei bastante e tudo mais e cozinhei bastante. Até que eu fui fazer o curso de gastronomia, né? E a alta gastronomia é uma paixão, assim, pão da carne, um vinho. Adoro comer bem, adoro. Ah, eu também adoro. E aí, menina, nossa. E é um desafio, né? Você fala ser fit e comer bem. É um grande desafio. E aí, foi aí que eu consegui unir essas duas coisas. Fiz o curso e sempre eu pensava em como que eu podia deixar o gostoso no fit. Ah, que legal. E com a cabeça de academia, sabe? Que eu acho que esse, pelo menos que eu tenho visto na área, tem sido o grande diferencial do meu negócio. É alguém que cozinha, é uma chefe de cozinha, que entende das técnicas. Sim. É alguém que malha bastante, entende a cabeça de quem malha. Sim. E procura coisas saudáveis, assim, sabe? Sem deixar de ser gostosa. Sem deixar de ser gostoso. Ai, que bacana, mulher. Muito bem. Muito bem, Gil. E eu tenho percebido que, assim, a procura tem sido enorme. Porque o pessoal fala muito, nossa, nem parece integral. Nossa, que gostoso. Consigo incluir na minha dieta. Não só aquela pessoa marombeira, assim, que já come, né? Sim. Marmitinhas e tal. Sim. Mas, principalmente, a pessoa que não comia antes fit. E fala, caramba, tô sendo fit. Aí pega uma pizza. Olha, eu aqui tô sendo fit e tal. E, é verdade, dá pra fazer esse meio termo, sabe? Que legal. Caminho do meio. Que legal. Então, assim que criou, nasceu a Protein Food. Foi assim. Olha só, gente, que interessante, tá vendo? A gente costuma dizer aqui, mas antes, no programa. Que você tem que criar as oportunidades até de onde você menos espera. Ela procurando refeições saudáveis pros filhos. Acabou se apaixonando pelo mercado da gastronomia. Ela, que era psicóloga, não tinha nada a ver com esse ramo. Foi estudar gastronomia, se apaixonou mais ainda. E transformou aquilo que as pessoas realmente buscam. Comidas saudáveis, mas que são gostosas. Porque, realmente, às vezes a gente procura uma comida fit. Que vem sem sal, sem açúcar, não tem gosto de nada. Realmente é muito ruim. E ela conseguiu, com esse negócio, se destacar no mercado. E tá sendo um grande sucesso. Que bacana. E você trabalha com seu marido ainda? Como é que funciona? Eu ainda faço uma parte na empresa lá. Então, eu tenho uma parte de responsabilidade. Ah, porque aquela parte da área da saúde, dos aparelhos ortopédicos. Ortopédicos, isso. Então, eu ainda trabalho um dia da semana lá. Consigo fazer minhas coisas. E o resto é protein food. Focada. Né? Focada. Que legal. E olha, eu travei outro case aqui também de maternidade. Desculpa, de empreendedorismo pós a maternidade. Ela tava procurando alguma coisa pros filhos dela, né? E achou a protein food. Que legal. Verdade. E atualmente, qual que é o segmento que vocês atuam? Vocês têm uma loja física? É mais o e-commerce? Como que é o dia a dia da empresa das vendas? Tá. Hoje a gente tem, assim, uma rede de, assim, crescemos, distribuindo freezers em academias, salões de beleza, em qualquer lugar que a pessoa fala, vou ficar um tempo lá e quero comer melhor. Então, a gente tem tido esse caminho, assim, de distribuição de freezers, né? Revenda nesses pontos. Nós temos também um modelo de lanchonete. Aqui em São Bernardo até temos uma, assim, que vai muito bem. E a nossa ideia é ir pra shoppings, lojas de rua e ser uma franquia grande, assim, com bastante modelos diferentes. Então, tem modelo de restaurante, modelo de quiosque, modelo de lanchonete pra academia. Modelo, assim, é um lugar que você senta, que você sabe que tudo que vai estar lá é rápido, gostoso, é prático e eu tô comendo saudável. Essa é a ideia. Meu, muito legal essa ideia. Olha, aliás, vou dar uma dica aí, o pessoal do Espaço Rosa Dourada que tá vendo a gente, eu vou sempre me arrumar lá, até pro programa, as convidadas e tal, e a gente fica, às vezes, sem alimentação. É, ouço muito. Aí liga pra um, aquelas famosas fast food, acaba comendo uma tranqueira, na verdade. Ó, coloca um freezer dela aí, ó. Tá vendo só? Já pode, já, se prender o negócio dela, ajudar pra nós, pras suas clientes aí, porque as meninas ficam lá bastante tempo pra fazer luz e demora quatro, cinco horas e a gente fica morrendo de fome. Então, que bacana essa sacada. Acho que é um jeito diferente de vender, né? Sim. Porque aí você não precisa ter só o seu ponto fixo, né? Eu acho que, por mais que você tenha o seu ponto fixo, que você tenha todos os custos, enfim. Mas achei muito interessante. E vocês, como é que funciona? Vocês colocam esse freezer? É um comodato? Vocês emprestam o freezer? Precisa ter que comprar o freezer? Como que funciona isso? Isso, funciona é uma consignação mesmo. Consignação. Do freezer, não tem custo nenhum. E ela só faz investimento nos produtos que ela vai revender. Então, ela não tem custo, ela não tem, assim, gasto nenhum. Então, a gente não deixa nem vencer produtos nenhum. A gente troca próximo da validade, porque a gente tem muita saída. A gente vende muito, assim, para o produto. Graças a Deus. Legal. Que bacana. A gente vende muito por encomenda. Então, as pessoas ligam, encomendam, ai, quero 20, 40 marmitas por mês inteiro. A gente tem muito essa venda direta também. Ah, então, isso que eu ia perguntar, também vende direto. Vende direto. É o nosso maior mercado, na verdade. Meninas do escritório lá, elas todo dia pedem marmita fitness. Eu vou levar também o seu folder lá para o escritório. Acho que dá para até colocar um freezer lá, porque tem tanta gente no escritório para comer comida. Olá, Juliana Advogados. Vamos começar a comer proteína daqui da Bruna. É verdade. O escritório é uma coisa legal também. Porque, às vezes, a pessoa fica um pouco sem opção. A gente também está no iFood, também no Berites e tal. E a gente percebe que, quando você abre lá no saudável, às vezes tem uma marca que nem é tão saudável, mas que eles não têm muita opção. Legal. E o nosso é focado mesmo em quem quer, assim, legume, proteína legal. A gente desenvolve muita coisa. Pizza 100% integral, salgado com massa de frango com batata doce, quiche de espinafre com aveia, uma coisa muito diferente. Está falando para uma grávida, minha filha, a gente tem que experimentar depois, você estoura. O grávida não pode passar a vontade. Claro, Juliana. Você se vira agora, depois me arrumar um kit, eu quero experimentar. Não, estou brincando. E essa questão também, por conta das suas crianças, você chegou a pensar alguma linha para as crianças, uma linha kids, coisa assim, fitness? Nós temos um KW Kids e agora, na verdade, a gente já faz o kids. Então, já é gostosinho, coisa que a criança gosta, estrogonofinho, mas tudo pensando. Então, ao invés de creme de leite, a gente usa a biomassa de banana verde, tudo focado para a saúde. E agora, a gente está começando a desenvolver pratos com carinhas mesmo. Então, não só gostosinho, mas bonitinho. Então, ele vai comer um moranguinho, uma coisa feita de ursinho. Olha que legal. Então, vai ter as carinhas agora. Que bacana. Então, a gente está começando a querer entrar mais no mundo infantil também. Olha só que legal. Muito bacana. Porque a criança, ela se envolve também, né? Lógico. Eu tenho uma apresentação bacana num prato, você já come com os olhos, né? Eu costumo dizer, meu marido que é chato para comer. Chato não, ele come de tudo. Mas, se for uma coisa que ele até que gosta, mas estiver mal apresentado, ele não vai comer. E o congelado, querendo ou não, se abre congelado, não tem aquela coisa bonitinha, né? Porque está meio gelinho, aquela coisa. Então, mesmo assim, se estiver congelado, mas já tiver uma carinha legal, esquentou, aí deu aquela fumacinha, ficou bacana. Legal, show de bola. E a Bruna trouxe algumas fotos também do negócio dela, do dia a dia. Vamos dar uma olhadinha? Conta para a gente. Olha que linda de chefe. Aí, foi no seu curso de gastronomia? É. Que bacana. Você fez o curso de gastronomia onde? No IGA, no Instituto de Gastronomia. Ah, legal. É que é na ABC, não é? É. Tem, 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 acho que em todo o Brasil, mas tem uma unidade em Santo André, em São Bernardo. Fiz em São Bernardo. Legal. Isso é sobremesa fit? Olha só, esse daí é um pavê holandês e ele, a gente fez ele todo, a base do creme que você encontra sempre com creme de leite é creme de coco. A gente pega o coco fresco e faz um iogurte de coco e a gente faz a ganache, a gente faz o creme branco, a bolacha é sempre integral. Então, assim, ele fica com uma consistência sensacional. Nossa, que delícia, mulher. Que legal. Olha lá, muito sabor com a cabeça de quem malha, show de bola. Então, esse eu achei legal, esse post, porque ele é bem o nosso diferencial, sabe, Ju? Ou a empresa é aquela pessoa que malha e fala, poxa, faça um frango com batata doce, por que não vender, se é tão fácil de eu fazer? Só que é aquela coisa sem sal e sem gosto. Ou é aquela pessoa que já cozinha outras coisas e fala, por que não fazer o fit? Mas é aquela pessoa que cozinha mais com temperado, gordura, mas ela faz o arroz integral e fala, é fit. Sim. E ela não tem a cabeça com as propriedades de quem malha, do sem glúten, que é uma grande tendência, super bacana. Sim. Do low carb mesmo, que, nossa, tá? E eu, a gente cria muitos pratos, sopinhas, tudo low carb. Então, assim, o nosso pão mesmo, que a gente desenvolveu um pão pra você comer com a sopa, então você leva o pão pra casa, a sopa, esquenta os dois, abre um buraquinho no pão, põe a sopa, tudo pra você ter um jantar gostoso, sabe? Então, são coisas bem diferentes. A gente não quer fazer uma coisa que já tem no mercado, a gente quer ser inovador em tudo, a gente quer que a pessoa fale, poxa, eu tô comendo fit, a sopa do pão, que delícia, e sempre com um fundinho de uma erva fresca, um alecrim, um manjericão, é uma paixão mesmo, né? Mulher, tô ficando com fome já, o que que é isso, gente? Agora, me conta uma coisa, falando um pouquinho do seu negócio, qual que é a sua principal atividade? Você é que faz os menus, ou você é mais a parte financeira? Qual que é o seu dia a dia dentro da Protein Food mesmo? Tá. O meu forte é desenvolver comida, eu gosto de desenvolver. Você me fala, Bruna, eu tenho ovo, batata, isso faz alguma coisa que eu adoro, eu faço, eu vou fazer um monte de coisa, então eu sou muito criativa. Então eu desenvolvo o cardápio, crio a ficha técnica com as meninas, então a gente já fica com a receita, padroniza, aí a gente experimenta de novo, vai fazendo até sair no jeitinho legal. Sim. Aí o prato tá criado. E aí a gente tem a nutricionista aqui, a tabela nutricional, a gente tem o desenvolvedor de arte, né? Pra postar, aí a gente vai criar como vai lançar aquele produto. A parte mais de marketing, quer dizer, né? E tem a menina que faz o financeiro, que fala, que faz a parte de contato com os clientes. Eu ainda, eu atendo, adoro atender pra saber qual que é a tendência do meu cliente, sabe? Gosto de pegar dietas personalizadas e sabe, ai, eu preciso comer couve-flor, uma carne, ai, eu posso fazer um escondidinho com purê de couve-flor pra você? E a pessoa fica maravilhada, porque ela fala, nossa! Ai, que legal, você terminou uma personalizada. Eu dou. Eu dou. Você precisa de uma dieta, de uma nutricionista, você conversa com você e você consegue... Ela me manda a dieta dela e eu desenvolvo pratos a partir do que ela pode comer. Olha que legal! Então isso também é um diferencial, porque a pessoa, geralmente é... Ah, ela cota o quê? É couve-flor, mais patinho, mais legume, mais não sei o quê, xis. Tento dar uma... Porque eu sei que esse cliente, ele vai me procurar de novo, porque ele falou, puxa, ela conseguiu fazer pratos tão diferentes com a mesma coisa que eu comia no outro, sabe? Sim, muito legal. Show de bola. Tá vendo só, gente? Eu gosto. Que bacana. Papo delicioso em todos os sentidos. Que eu já tô comendo... O Lu e aqui já tá se batendo, aqui já tem vontade de comer. Então a gente vai fazer um pequeno intervalinho e voltamos já já. Fica com a gente. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Acesse, por exemplo, o Incubius no Facebook para você ter uma ideia de como funciona esse modelo de negócio. Eu acredito que você vai se surpreender, além dos baixos custos que esse tipo de estabelecimento pode proporcionar para o seu negócio. E várias ideias que surgem dentro de um co-working, viu, gente? Porque tem vários profissionais de diversas áreas que conversam, compartilham, trocam ideias, experiências, até referência de negócios entre eles. Então, fica a dica aí. Acesse, por exemplo, para você conhecer o Incubius lá na página do Facebook. E agora nós vamos conversar com a nossa outra convidada, a Renata Marcolino. Ela que tem uma história super interessante. Tinha dívidas acumuladas. E comercializou mais de 6 mil pares de sapatilhas. Olha só, gente, que loucura. A partir disso, ela viu que era um bom negócio e surgiu a ideia de montar um espaço físico. Em 2015, nascia ali a Mil e Uma Sapatilhas, marca que comercializa calçados no varejo. E olha, só no ano passado, a marca faturou mais de 20 milhões. Mulher, que história maravilhosa essa, sua de empreendedorismo. Meio maluca, mas real. Não, muito legal. Em tão pouco tempo, nós estamos, vamos ainda fazer 3 anos e já estamos com 95 unidades. 95 unidades? 95 unidades, não só em São Paulo, como em outros estados do Brasil também. Não, calma aí. Calma aí. Tem 3 anos de negócio. 3 anos. E 95 unidades? 95 unidades. Como assim? Mais, aos pouquinhos. Toda semana uma nova Mil e Uma está estreando por aí, graças a Deus. Mas é modelo de franquia? Modelo de franquia, exatamente. E os primeiros franqueados já estão virando multifranqueados. A maioria dos primeiros franqueados já tem mais de uma loja na rede também. Que bacana, mulher. Parabéns, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Mas espera aí, você já contou o fim da história. Já não tem o fim. Vamos contar do começo. Muito bem. Você se viu, você era fonoaudióloga, funcionária pública. Isso, eu sou fonoaudióloga ainda. Porque além de ser funcionária pública na prefeitura de Guarulhos, eu também tenho minha clínica de aparelhos auditivos. Que é na Moca. Mas tem ainda isso? Ainda tenho. Gente, como dá conta? Vamos começar do começo? Bem do comezinho. Vamos lá. Em 2015, a empresa que meu marido trabalhava, era empresa familiar, passou por sérios problemas financeiros, seríssimos problemas financeiros. E a gente não tinha como pagar a prestação da casa, a prestação do carro, só com o que eu ganhava dos meus dois empregos. E a gente tinha que montar alguma coisa. A gente já sabia que ia montar alguma coisa. Meu marido, o Arthur, ele sempre foi empreendedor. Ele nunca pensou em procurar um emprego. Ele sempre achou que poderia fazer alguma coisa por conta e ele sempre é muito positivo. Então, sempre achou que daria certo. Sim. Eu sempre gostei de sapatilhas e eu sou um pouquinho mão de vaca, vou conversar. Todo empreendedor é um pouco mão de vaca, né? Então, se for um empreendedor gastão, vou falar a verdade, o negócio não vai para frente, não. Não vai chegar gastando demais. Então, eu sempre procurei sapatilhas com preço bom e com uma qualidade bacana. Sim. E era muito difícil de encontrar. Ou o preço era mais alto ou a qualidade era ruim. Então, eu pensei com o meu marido. Falei, e se a gente for atrás dessas sapatilhas? E se o produto que eu quero tivesse numa loja onde eu pudesse escolher com muita variedade? Eu acho que ele é meio maluco. Ele falou, se você acha que dá certo, vamos atrás disso, vamos buscar. E chamei minha sogra para ajudar a gente na loja. Ela foi tomar conta da loja porque eu não tinha o tempo disponível. Ah, mas você abriu a primeira loja? Isso. Antes de abrir a loja, eu já vendia em casa. Então, eu quero saber dessa história aí do porta-malas. Calma, que você está pulando uma parte. Estou acompanhando aqui o seu raciocínio. É verdade. Eu comecei a vender em casa. Fui até alguns distribuidores, comprei, montei um quartinho lá na minha casa e chamava as amigas, as vizinhas para irem até lá e conhecerem o meu quartinho, olharem, experimentarem. Às vezes eu levava até a casa delas e falava, eu vou deixar aí na sua casa, você experimenta, vê se você gosta. Se você gostar, você fica, senão eu pego de volta. E com isso, até minha vizinha, que hoje é a minha franqueada também, levava muita gente na minha casa e eu falava para ela que eu via que a situação estava difícil para todo mundo e sugeri que ela fosse minha revendedora. Olha só. Que foi naturalmente. Eu falei, Rita, você é tão querida, traz as suas clientes aqui, mas você ganha uma comissão daquilo que você vender. Você vira uma revendedora totalmente informal. E ela começou a ser revendedora e começou a vender ainda mais. Com isso, outras amigas minhas também começaram a aparecer e se interessar em ser revendedoras. E aí a gente viu que o negócio estava ganhando um corpo grande. Bacana. E bacana. Nós tínhamos uma viagem com os amigos marcada para o interior e eu falei para o meu marido, a história do carro foi essa, eu falei para o meu marido, eu vou colocar um monte de sapatilha no carro e a gente vai abrir o porta-malas e quem quiser comprar, vai comprar. Nossa, o empreendedor não descansa nem na viagem de semana, a gente já leva lá porque já paga a viagem. Exatamente. Ele falou, mas você vai trabalhar lá, a gente está trabalhando tanto. Eu falei, não, a gente não pode perder nenhuma oportunidade, de repente tem alguém lá que gosta. E foi o que aconteceu, eu abri o porta-malas, até algumas amigas olharam com uma cara de nossa, aqui você vai vender. Eu falei, não tem lugar. Se quiser, é aqui, é em casa, onde você quiser, eu estou levando a sapatilha. E vendemos bem nesse dia também, as pessoas começaram a conhecer mais o nosso trabalho e foi então que a gente decidiu, temos que ter um espaço. Ah, aí chegou o espaço. Muito bem. Temos que ter um espaço. No começo, você que atende muitas empreendedoras aqui sabe o quanto é difícil essa relação do começo, de não ter o dinheiro para investir e ter que correr riscos. Então, onde eu vou abrir a loja? Vou abrir a loja num espaço mais caro ou num lugar mais barato? Qual a estrutura que eu vou ter? Então, essa dinâmica de riscos é muito difícil. Medo de errar o ponto. O medo de errar o ponto, o medo de não ter o dinheiro para pagar. Então, eu fiz conta de padeiro. E quantas sapatilhas eu tenho que vender para pagar o aluguel? Perfeito, né? Mas é isso mesmo. Essa é a continha. Quantas sapatilhas? Eu contei. Falei, não, essa quantidade eu consigo vender em casa. Então, se eu consigo vender na minha casa, lá eu vou conseguir. Sim. Foi então que nós fomos para a primeira loja, que foi lá na rua Tuiuti, no Tatuapé. Ah, lugar legal. Lugar bacana. Temos sorte, Deus põe a mão também, né? Norteia o nosso caminho. E na inauguração, nós vendemos mais de 500 pares de sapato. Uau! No primeiro dia. O que a gente esperava vender em semanas, no primeiro dia a gente vendeu. E foi surpreendente, porque os amigos que iam na loja para nos parabenizar ou para apoiar, acabaram tendo que trabalhar. Colocaram. Olha só, que legal. Foram repor prateleira, embalar sacolas e atender os clientes com a gente. Foi muito bacana. Em dois meses de loja, a gente viu que ia dar certo. Dois meses, já tinha esse feeling que o negócio estava indo bem. Que estava indo bem, que estava dando certo, que tinha perspectiva de crescimento. E meu marido tinha várias pessoas da família dele que ainda trabalhavam com móveis de escritório, que era a empresa que ele trabalhava com a família. E que também estavam passando pela mesma situação que a gente estava enfrentando no comecinho. E foram os nossos primeiros franqueados. A primeira loja franqueada nossa foi do meu cunhado com meu sogro. E em seguida do tio do meu marido. Mas nós não tínhamos ideia de franquia. Era uma ideia de vamos ajudar. Vamos ajudar. Está todo mundo no mesmo barco, vamos todo mundo tentar sair disso daí. E então começaram a aparecer pessoas que não eram conhecidas nossas, perguntando se era um modelo de negócio, se era uma franquia. E isso chamou a atenção da gente e do meu marido, que sempre teve essa visão de empreendedor. A família inteira de empreendedores, o vô já tinha negócio, trabalhava no comércio. E nós começamos a nos profissionalizar como franquia. Buscamos a empresa de consultoria de franquias, até comentei agora com ela. Formatamos. Modelo de franquia. Modelo de franquia. Fizemos todo o trabalho de avaliar se era replicável esse modelo. O estudo do perfil do franqueado, que são coisas que no nosso dia a dia não eram comuns. Não eram coisas que a gente... É porque o perfil do franqueado no começo era só requisito, ficar perto da família. Exatamente. Ser um amigo que está passando por um momento difícil, a nossa intenção era mais de ajudar do que... Que na verdade não é um bom perfil para o franqueado, né? Não é, conversar com quem já está com dificuldade financeira não é um bom perfil. Agora você sabe disso, né? Mas deu certo. Não, com certeza. Graças a Deus deu certo. Mas realmente, você não vai... Hoje, como a gente faz, toda seleção não é... Não é o bom perfil. Não é o bom perfil. E depois disso, dessa formatação, dessa ajuda da empresa de consultoria, que foi a Goa Kira, nós realmente deslanchamos. Porque aí estava tudo mais bonitinho, mais redondinho. Formatado, né? Tudo do jeito que deveria ser para crescer. E eu acho que isso é também importante, compartilhar com quem está empreendendo. A gente não sabe tudo. Eu não sei tudo. E eu não sei tudo nem da minha área, quanto mais de áreas que eu nunca atuei. Então, ou você procura profissionais que sejam gabaritados, que tenham esse conhecimento, ou você vai ter que se especializar. Você vai ter que buscar o conhecimento. Com certeza. A gente sempre fala isso aqui no programa, viu? Porque realmente, às vezes o empreendedor, ele começa o negócio indo bem e tal. Mas para ele crescer, no seu caso, como você fez exponencialmente, você precisa realmente de ajuda de bons profissionais que te mostrem o caminho correto. Porque você até consegue ir sozinho, mas você vai ter mais tempo de dedicação, mais incidência de erros. E às vezes os erros, eles são fatais no negócio. Você acaba perdendo todo o seu negócio por causa de um erro bobo, um erro crasso. Que às vezes, se você tivesse um profissional que já tem experiência na área, que pode te indicar como seguir, é muito melhor. Então, tem aqui o relato de uma própria empreendedora que deu certo. E o que eu achei muito legal também, que eu acho que você falou brilhantemente, é um slogan, vamos dizer, que eu sempre uso para todos os negócios, é dividir para multiplicar. Você não teve aquela questão egoísta de falar, não, a loja é só minha, quem quiser vem comprar aqui. Não, gente. Ela pegou um monte de parceiros, se transformaram em revendedoras delas, e ganharam comissão. Então, eu acho isso fantástico. Quando a gente divide, a gente multiplica e tem aqui o queijo de sucesso da Renata. Exatamente. Quando nós inauguramos a loja da Tuiuti, eu já tinha 13 revendedoras. Olha lá, que maravilha! Minhas parceiras e amigas dessas revendedoras, eu tenho algumas que são franqueadas hoje, e dentro da rede eu tenho revendedoras que começaram depois com a loja, e que também viraram nossas franqueadas. Olha lá. Que é muito bacana, é isso que você falou mesmo. Até a minha mãe costuma falar isso, vocês cresceram tão rápido porque vocês não foram egoístas. Exato. Se vocês tivessem só a loja de vocês, por mais lojas que você queira ter, você não consegue ter 95 lojas em 3 anos sozinha. Eu fiquei em paz. O que? Eu não estava no meu briefing. Mas tem informação. A informação não estava. Opa, será que eu estou falando certo? É verdade. Legal, parabéns. É isso mesmo. E o bacana é esse trabalho da revendedora, eu levei para a loja física também, quando nós montamos. Então, hoje, nas lojas da Mil e Uma Sapatilhas, você encontra tanto a venda em varejo, quanto a venda em atacado para as revendedoras. E que não é uma venda muito complicada, você não tem que fazer cadastros, análise de CPF, nem nada disso. Ela compra e revende pelo preço que ela quiser. Ah, legal. E isso dá oportunidade para muita gente. E elas entendem como? Através de um catálogo? Ou amostra física? Como que é? Na loja, ela tem disponível Wi-Fi, então ela pode ir até a loja e disparar para as clientes dela toda a gama de produtos da loja, o que é muito bacana. Ou, através do WhatsApp, nós mandamos novidades todos os dias para elas venderem para as clientes delas. Que legal. E também, os produtos que elas compram e que por acaso a cliente não fica, acontece. Às vezes, você pediu uma sapatilha 37 e não serviu. Ela pode trocar quantas vezes ela precisar enquanto cadastro estiver ativo. Isso é bom, legal. Então, ela não fica com mercadoria parada em casa. E o investimento é muito pequeno, em torno de 300 reais para ela começar a revender e ter o negócio próprio. E você falou de maternidade, da oportunidade da maternidade. Muitas mães que começam, que engravidam, não conseguem mais trabalhar. E eu entendo, porque realmente é... Eu ainda não tenho filhos, mas é muito difícil você conciliar carreira, filhos, casa, tudo mais. Tem a oportunidade de vender em casa, ou vender para as amigas, ou através do WhatsApp. Contam, às vezes, com a ajuda do maridão para fazer as entregas. E conseguem ter uma renda sem precisar abrir mão daquele momento tão bacana. Não, assim, excelente, Renata. Você falou tudo, realmente. Olha cada oportunidade de negócio que aparece aqui no Tricotando. Você que está aí nos assistindo, está procurando um negócio, um negócio bacanérrimo, porque quem não gosta de uma sapatilha, gente? A mulherada é doida por sapatilhas. Eu adoro também. E pode começar o negócio com 300 reais. E daí você pode expandir. Olha lá, em três anos ela chegou com 95 lojas. Então, é uma super empreendedora de sucesso. E, assim, só tenho para abenizá-la, viu, Renata? Muito obrigada. Inclusive, eu queria até pedir para mostrar aqui para a gente as fotos que a Renata trouxe da loja dela. Olha que loja linda! Conta para a gente. Essa daí é a loja do Tatuapés. Nossas lojas, elas têm sempre muita variedade de produtos. Além das sapatilhas, você também pode encontrar saltos, botas, tênis, rasteirinhas, sandalinhas. Os produtos são de extrema qualidade. Eu faço questão de testar todos os produtos. Então, se machucar o pé, pode ter certeza que não vai estar lá na minha vitrine. Meninão! Ah, então não é só sapatilhas. O nome é sapatilhas, mas tem vários outros tipos de produtos também. Isso! Nosso carro-chefe são as sapatilhas, mas nós encontramos toda a linha de calçados femininos e infantil também para as menininhas, para as nossas babies lindas. Para colocar aquele look mamãe e filhinhas. Isso! Tem mãe e filha também. Tem tênis, mãe e filha, sapatilha, rasteirinha, tudo para ficar linda. Maravilhoso! Show de bola! Meninas, o bate-papo está uma delícia. A gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos rapidinho. Sai daí! Transcrição e Legendas Pedro Negri Música O item mais básico do guarda-roupa masculino tornou-se hoje o item mais versátil do guarda-roupa feminino. Eu sou Cris Rodrigues e estou aqui hoje para falar com você sobre a importância do estilo no nosso dia a dia. Trouxemos do guarda-roupa deles a clássica camisa e a transformamos no item ultra feminino. Com laços, pedrarias e bordados, a camisa hoje é o que você quiser, até básica. Basta amarrá-la na altura da cintura. A dica de hoje é essa, seja qual for o seu estilo, acredite, existe uma camisa que combina com você. Eu sou Cris Rodrigues e te encontro semana que vem com mais dicas de estilo. Até lá! Cris, muito obrigada, viu, pelas todas as dicas que você compartilhou aqui na nossa primeira temporada do Tricotandos no Estilo. Um grande beijo, tenho certeza que foram maravilhosas as suas dicas, o pessoal tem gostado bastante. E você, se você perder algumas dicas aqui da Cris Rodrigues e quer ver todas as dicas que ela passou aqui para a gente sobre estilo, acesse o nosso canal do YouTube, do programa, e você vai encontrar todas elas lá na playlist só da Cris Rodrigues, viu? E nós vamos voltar agora com o nosso bate-papo para as nossas convidadas, a Bruna Perassoli e a Renata Marcolino. Eu estava terminando a entrevista da Renata, rapidinho queria perguntar para ela, Renata, dessas 95 lojas que vocês têm, tem alguma loja aqui na região do ABC? Vocês estão inaugurando em algum outro lugar? Vocês estão espalhadas pelo Brasil? Conta para a gente, onde vocês estão? Estamos em muitos lugares, mas aqui no ABC com certeza não poderia faltar. Temos loja em Diadema, na Praça Juviniano, aqui na Marechal, em São Bernardo, em Santo André, no Calçadão, em Mauá, na Barão de Mauá também. Olha, só nos principais pontos do coberto. Nos lugares onde fica fácil de você chegar, não tem como fugir. Legal, parabéns, viu? Muito legal. E nos próximos meses tem loja inaugurando em outros estados, principalmente, até em Roraima, teremos loja logo, logo, estamos chegando em Roraima. Bacana. E vocês têm, como é que vocês revendem, vocês importam os produtos, a confecção própria, como é que funciona, Renata? Tá. Hoje nós contratamos diversas fábricas que produzem para a gente de acordo com os nossos estilistas, a nossa equipe de desenvolvimento e os nossos padrões de qualidade. Ah, vocês fazem o estilo, vocês estudam as tendências, sei lá, da moda, vocês fazem os projetos e aí vocês terceirizam a fabricação, é isso? Isso mesmo. Hoje eu tenho uma estilista fora do Brasil e mais uma equipe de estilismo dentro aqui do Brasil, para acompanhar as tendências e escolho as fábricas de acordo com aquilo que eu preciso e o padrão de qualidade que a gente segue. Que chique. E a marca é nossa, a marca Mili, que você encontra em todas, só vendemos Mili na rede Mil e Umas Sapatilhas, é uma marca nossa. Ai, que bacana. Nossa, mulher, você tem até estilista fora do país. Tá muito chique essa mulher. A convidão. Pra quem começou com o porta-mala aberto na rua. É verdade, é verdade. Como a gente falou no começo, a gente tem que buscar o conhecimento, buscar onde tem aquilo que a gente precisa para o nosso negócio. E hoje ainda o Brasil vê as tendências um pouquinho depois do que fora do país. Então, ter alguém fora do país para passar essas informações de tendência para a gente é bem legal, é bem importante. Agora sim, deixa eu fazer uma pergunta para você. O ramo de calçado, gente, tem milhões de lojas, né? Eu percebi aqui alguns dos seus diferenciais. Você não teve medo, né? Você foi bem ousada, aproveitou todas as oportunidades até no final de semana. No final de semana. Teve essa questão também da multiplicação das revendedoras, enfim. Mesmo assim, o que você acha que você tem de diferencial para a tua marca crescer tão exponencialmente em tão pouco tempo, Renata? Eu acredito que ter buscado conhecimento foi fundamental para o nosso trabalho. Como fonoaudióloga, eu não tinha experiência nesse mercado varejista de calçados, nem no mercado de moda. Ter pessoas importantes dentro do nosso trabalho também. Então, nada do que eu fiz, eu fiz sozinha. Eu fiz junto com o meu marido. Ele hoje é responsável pelo setor comercial de expansão. Eu cuido mais da parte financeira, de marketing e produto. Não dá para pensar que você consegue fazer tudo sozinha, que você não... Ninguém consegue fazer tudo sozinha. Eu tenho uma equipe muito boa que me ajuda e ela tem aumentado a cada dia. Legal. Oferecer produtos que atendam a necessidade do meu público e saber muito bem quem é o meu público, porque eu sou o meu público. Então, quando eu comecei a produzir, a comprar sapatilhas, a vender sapatilhas, eu sabia muito bem para quem eu estava vendendo, porque sou eu mesma. Eu sei do que eu gosto, eu sei o que eu estava buscando naquele momento e em todos os outros calçados também. Então, estudar o público, estudar o seu negócio, ter pessoas boas com você é fundamental e aproveitar todas as oportunidades. Eu não... Não é uma coisa muito bonita de se dizer, mas eu não tenho horário para trabalhar, nem dia, nem momento. Então, se domingo a gente precisar abrir a loja ou se precisar atender um franqueado, não vejo problema nenhum nisso. Não, mas por que não é coisa bonita? Gente, o empreendedor que se dedica ao seu negócio é a coisa mais linda que existe. Porque hoje falam tanto de, você tem que ter tempo, eu tenho que ter tempo, eu quero ter tempo e se eu puder viajar, eu vou viajar e vou aproveitar. Mas enquanto precisar que eu esteja trabalhando, eu estou trabalhando e vou trabalhar sem nenhum problema. Mas é que você trabalha com prazer, eu acho assim, quando você tem um tempo dedicado ao negócio, que você tem amor, que você tem prazer, que você gosta de se dedicar, é diferente. É diferente quando você queima o seu tempo, que aí eu acho que é um suicídio, né? Eu fico aqui, você está se matando porque você está fazendo uma coisa, gastando o seu tempo que é tão precioso, com algo que não te dignifica, que não te dá prazer, que não te dá retorno. Então, no seu caso, não tem nada que se envergonhar, mulher. Vai trabalhar de domingo mesmo, de feriado, abre o porta-malas do carro e é isso mesmo. Não é? Né, Bruna? É isso mesmo. Eu tenho certeza que a Bruna também se dedica tanto quanto pela paixão que ela falou aqui das receitas que ela prepara, que ela cria, enfim. Conta pra gente também, Bruna, o que você está percebendo? Porque o seu mercado é um mercado muito bom, tem crescido bastante no Brasil. As pessoas cada dia mais, elas se preocupam com a saúde, buscam alimentos de qualidade, a linha dos orgânicos, que nem você falou, sem glúten. Eu descobri que eu tenho alergia a glúten, eu nem sabia, enfim. E eu acho que é um mercado que está em franco crescimento, as mães então são neuróticas com essa questão de alimentação dos filhos, né? Outro dia foi até engraçado, a gente estava viajando com um casal de amigos e meu marido, que não sabe de criança ainda, foi dar uma salsicha para um filho de uma amiga nossa. Ela quase surtou. Não, salsicha não. Enfim, o que você está, por mais que o seu mercado cresça, por mais que tenha essa demanda boa, você está numa onda legal do mercado, o que você tem feito na Protein Food para crescer mais, pensar em inovação? Como é que é o dia a dia daqui para frente? A gente falou muito do começo da empresa, mas daqui para frente, quais são as perspectivas que você enxerga para a tua empresa, Bruna? É muito legal, né? Eu vi a Rê falando tudo isso, porque, meu, é aquela vontade que você tem mesmo que o seu negócio fique com um tamanho, assim, grande, que você possa ver lojas em muitos pontos. E acho que é muito gratificante. É muito bacana. Deve ser uma coisa muito legal. Então, assim... Você está visualizando isso também? É, a gente está nesse momento, assim, de perceber que o produto é muito bom. E todo mundo, Bruna, por que você não abre em tal shopping? Por que você não abre uma loja? Por que você não abre? Olha, quando você for abrir franquia, me avisa. Então, tem muita gente, assim, que quer ter mais perto. Então, o nosso foco agora é buscar pontos de venda, principalmente por São Paulo, porque no ABC a gente tem... A maioria dos nossos pontos de venda são no ABC, mas a gente quer ir para São Paulo e expandir, né? E é o que a Rê falou, buscar pessoas qualificadas para organizar o negócio para modelo de franquias e tudo mais. Então, o principal que a gente tem é saber, e é o que ela falou também, você é o seu público, eu sou o meu público. Então, assim, eu sei para quem que eu estou fazendo. Sim. E eu sei que umas pessoas dão valor para... Assim, eu quero aquela pessoa que valorize esse trabalho, sabe? Que coma falando, puxa, que gostoso, olha que... E olha, eu estou sendo fit, sabe? Exato. Então, é isso que a gente quer. Então, a gente quer expandir, expandir pontos de vendas, academias, salão de beleza. Porque, olha, não era um nicho que eu tinha pensado. Aí, eu conheci uma aqui, uma ali e, nossa, vai muito bem. Sim, vai tudo bem. As pessoas pegam, levam para casa, comem lá e, sabe assim, estética mesmo. Então, é criar novos pontos de venda para que as pessoas possam achar pelo iFood, pelo, sabe, redes sociais. A gente anuncia, ah, eu queria um docinho, puxa, está longe, né? Mas a gente entrega, a gente já faz entregas hoje por São Paulo e ABC. Mas é a gente deixar o negócio mais fácil, mais na mão de quem não está tão pertinho da gente. Acho que o diferencial do seu negócio para o negócio da Renata é o seguinte, não sei, vários, lógico. Mas é a questão da logística, né? O produto da Renata é um produto não perecível, né? Ele não estraga. O seu já tem que pensar muito bem nessa logística toda, porque tem prazo de validade, perde as propriedades. Mas, enfim, acho que essa, na questão da expansão, é o maior dificultador. Se bem que tem muita coisa congelada, né? Que você manda, enfim. Mas acho que você tem que pensar bem nessa questão da expansão por conta disso, não é? Isso. Pra Renata botar uma sapatilha no monte de contêineria e despachar pro Brasil inteiro é fácil, né? Isso, é mais fácil. Mas pra você, acho que esse é um grande desafio, realmente. Mas eu vejo... Por isso, procurar, de repente, uma empresa que já esteja no mercado de alimentos e que já entenda todas as regulamentações da Anvisa, já que é muito, né? A gente segue muito certinho todos os padrões e tal. Agora, uma pergunta pra vocês. A gente fala muito aqui de redes sociais, né? Como um proliferador dos negócios, né? Como é que vocês fazem investimento nessa área? Tem muitas pessoas de... Tanto dos dois segmentos de vocês que investem nas famosas blogueiras, nas digital influencers, que você posta lá um negócio e bomba nas redes. Como é que é o negócio do marketing de vocês? O da Renata, pelo que eu vi, é mais realmente boca a boca. As revendedoras, o próprio modelo de franquia já ajuda na expansão. O seu, talvez, ajude. Como é que vocês fazem isso no dia a dia? Quer começar você, Renata? Posso falar. Hoje nós temos um trabalho bem bacana nas redes sociais. Estamos presentes no Facebook e no Instagram. Diferente do que a maioria das marcas costuma fazer, nós temos um Facebook e um Instagram pra cada loja. Porque dá a oportunidade de cada loja conversar com o seu público diretamente. Ah, entendi. Não só da marca em si, mas das lojas. Em cada loja. Então, você pode procurar aí nas suas redes sociais, 1001 sapatilhas, que você vai encontrar. Todas as lojas têm um cantinho dedicado, onde você pode conversar direto com a equipe que trabalha na loja, pode saber o que está acontecendo naquela loja, naquele momento. Entendi. E hoje as redes sociais são fundamentais para o nosso trabalho. Ela aproxima mais o público e a gente sabe que as mídias tradicionais não têm mais a força que tinha há 10 anos atrás, por exemplo. Então, nós investimos sim nelas. E as blogueiras são uma realidade muito forte, principalmente no Instagram. No Instagram é uma rede que fala de pessoas, né? As pessoas que se inspiram em outras pessoas no Instagram. É verdade. Mas uma coisa que eu acho que é interessante para as empreendedoras que estão buscando esse caminho é que nem sempre as grandes blogueiras vão te dar o melhor resultado. Então, eu não sei como é com você, Bru, mas eu acredito que, às vezes, aquelas blogueiras regionais que têm uma influência bacana naquele lugar, por exemplo, em Santo André, te dão mais retorno do que uma blogueira nacional que divulga para um monte de lugar, não é isso? É verdade. Eu percebi isso que ela falou, que às vezes você está buscando, ah, eu quero alguém com tantos milhões de seguidores e tal, e na verdade, às vezes, aquela pessoa que tem 10, 15 mil seguidores, mas você vê que é pessoa que ela conhece todos, sabe? É uma pessoa que ela é muito... E que tem uma relação com seu negócio, não é isso? É, então, e às vezes está mais perto de você e tal, e realmente o retorno é muito maior. Então, a gente também trabalha com a rede social, é muito bacana, mas no meu caso, o que pega mais é a indicação boca a boca. Meu, comi essa marmita, olha... A boca acabou caliperar, um gostou, dica para o outro. É, porque comidas você encontra muitas, né? Muitas, muitas comidas. O que eu acho que chama mais atenção é o diferente. Então, a pessoa fala, nossa, uma pizza fit, massa 100% de batata doce. Aí ela, opa, diferente. A massa de batata doce? É. Uau, que legal. Também fiquei curiosa, Luê. Curiosa, né? Que bacana. Ainda não sou muito fit, mas quem sabe você consegue me levar para casa. Nossa, Fonde? Eu vou levar. Fica um desafio aqui. Fica um desafio, Rê. É verdade. As pessoas falam que leve. A gente fez parceria até com pizzaria também. Ah, que legal. Então, eles pegam a minha pizza e eles distribuem, sabe? Olha só. A gente começou com uma, Deus está dando super certo. Super legal. Porque a maioria das pizzarias falam, ah, eu tenho pizza fit. Só que eles fazem assim, com a farinha integral e falam, essa massa é integral. Como a gente não tem a regulamentação de ter que dizer o quanto tem de farinha integral na pizza, é muito fácil. Eu pego o farelo de trigo, ponho assim na massa branca e falo que é integral. Entendi. Aí, não, a gente não. A gente é muito carola. A gente tenta desenvolver um negócio leve e integral. Então, a nossa massa é 100% integral com aveia, com batata doce. A gente faz uma mistureba lá que ela fica crocante, sabe? E ela fica leve. Então, talvez para você, no teu negócio, estou pensando aqui, esses outros canais diferenciados que você nem tinha pensado, vai pizzaria, salão de cabeleireiro. Às vezes até escolas, porque as mães estão lá todo dia passando, já aproveita, pega o filho e pega... Uma ideia, hein? Pega o filho e pega o lanche da escola. O que as mães falam muito é de fazer a lancheira do filho, que dá um trabalho danado. É, é verdade. Então, se você pensar também nessa questão das lancheirinhas, talvez é um outro segmento, para você poder expandir, talvez, sem gastar muito, sem investir nessa questão da logística, que é bem complicada, eu acho. Talvez o nosso país, infelizmente, não tenha uma logística boa. A gente viu as crises que tiveram aqui, né? Uma semana de caminhão parado, parou o país. É, verdade. Então, e fora o custo do frete, que é muito alto também. Então, talvez, se você começar nesses segmentos, assim, até na pizzaria, olha que legal. Pizza de batata doce, vai ser um sucesso. Se eu tivesse na pizzaria, eu ia pedir. Pizza de... Eu ouvi falar também que tem massa de couve-flor, não sei se existe, é verdade. É, na verdade, dá para fazer. Dá para fazer. Eu, particularmente, não gosto, porque fica parecendo um omelete de couve-flor. Eu gosto com uma cara de massa de pizza mesmo. Entendi. Se é pizza, é pizza. Entendi. Não é um omeletinho, sabe? Não me engana, né? É verdade, é o couve-flor fica parecendo um omelete. Legal. E eu gosto de comida de verdade, tem que parecer comida de verdade, sabe? Entendi. Então, se a gente desenvolver uma massa low carb, que é essa de couve-flor, a gente está pensando já, mas tem que ser uma coisa bem gostosa. Tem que ser uma coisa bacana, é. Legal. E, Renata, você já pensou também em nacionalizar a tua empresa? Já levar para fora? Teve algum empreendedor de fora do país querendo franquear a tua marca? Como é que funcionaria isso? Já pensou nisso? Nós já conhecemos algumas pessoas interessadas, mas ainda é um passo grande para se dar, né? A gente ainda precisa consolidar a marca aqui no Brasil, tornar ela mais conhecida. Acho que o que a gente quer é ver em todo lugar, né, Bru? Eu ando na rua olhando no pé das pessoas, falando, será que é meu sapato que está ali? Eu acho que quando a nossa marca estiver consolidada aqui dentro do Brasil e com loja em todos os estados, aí a gente pode pensar em voos mais altos. E uma dica que fica importante, eu falei nesse negócio de internacionalização pelo seguinte, quando você começar a pensar em internacionalizar a tua marca, é muito importante fazer o registro prévio da sua marca nos outros países. Porque senão quando você vai pensar, ah, eu vou começar a vender nos Estados Unidos, sei lá. Alguém já foi algum espertinho lá e registrou a marca lá. Então, fica ligado nisso, viu, pessoal? Sempre ter a sua marca, uma marca importante para você. Claro, todo empreendedor é uma marca importante, mas às vezes, se você quiser proteger mesmo a sua marca e pretende ir para outros países, pensa nesse investimento de registrar a marca antes, o logotipo, enfim. Todo o seu know-how que é muito importante quando você pensa no processo de internacionalização. Isso que você falou é muito interessante quando se fala em marca. Quando a gente começa pequenininho, muitas vezes não pensa que pode ser grande um dia. Então, muitas vezes não vai atrás de registrar a marca ou nem consulta se existem outras marcas também iguais. E hoje a gente enfrenta uma dificuldade que algumas revendedoras confundem a nossa marca com a marca delas e acabam montando pequenas lojinhas ou quiosques com a nossa marca como se fosse a marca delas. E o nosso trabalho hoje é orientar e guiá-las nisso de dizer que você tem que ter a sua própria marca, você tem que registrar a sua marca e isso é um processo que tem que fazer com os órgãos responsáveis aqui no Brasil e INPI. Sim. E se for crescer um dia para fora do país, com os órgãos responsáveis de cada país. Aliás, queria mandar um beijo para a nossa tricotanda aqui. A Luiz da Unielas, que já veio aqui contar o case dela, tem uma empresa que faz isso, registro de marca. Grande beijo, viu Luiz? E ela sempre chama a atenção da gente sobre isso. Ó, tá vendo o negócio dela? Em três anos cresceu, gente. Noventa e cinco lojas. Imagina se ela não tivesse registrado a marca dela. Que problema, né? É verdade. Meninas, o Pátio Fábio está uma delícia, mas o programa está encerrando, infelizmente. Queria que vocês compartilhassem com a gente uma mensagem motivacional, o que vocês querem deixar para os nossos telespectadores ou quem está querendo empreender, não sabe por onde começar, enfim. Tenho um espacinho para vocês falarem sobre empreendedorismo. Quem quer começar? Posso começar. Então, vamos lá. Eu acho que eu não estou tão lá na frente que nem a Rê, mas eu acho que para mim sempre foi importante, assim, você unir a sua paixão com alguma coisa viável, né? Também não adianta se fazer o que você gosta e não conseguir transformar num modelo de negócio bacana. Sim. Então, quando você consegue unir o que você gosta, com uma ideia legal e consegue organizar isso de uma forma bacana, você vai fazer com tanto amor aquilo, as pessoas vão ver brilho nos seus olhos, você vai, sabe, todo lugar que você chega, as pessoas perguntam do seu negócio. Se eu vi a Rê falando, dá vontade de abrir uma franquia dela. Dá vontade de sair amanhã, menina, já tem tal lugar? É assim. E da mesma forma comigo, as pessoas falam, puxa, que delícia, que vontade de comer sua comida. Então, eu acho que é sentir mesmo o que você gosta, com uma ideia legal e começar devagarinho, porque ninguém tem 300 mil para começar, ou tem, mas, puxa, de repente faz falta se eu perder esse dinheiro ou não. E, de repente, você começa devagarinho, que nem ela falou, fazendo a conta no lápis e tal, parará. Que nem eu, eu dou um passinho, até para também não perder qualidade. Eu gosto de dar um passo pequeno, estruturar um outro passo, estruturar e tal. Mas o principal, eu acho que é fazer com carinho, com amor, é sempre pensar no seu cliente, sabe? Como que eu gostaria de ser tratado, o atendimento é muito importante. Então, assim, é pensar realmente com a cabeça do cliente e fazer com muito amor. Eu acho que esse, para mim, tem sido o meu lema e está dando muito certo. Pois é. Ficou a dica aqui da Bruna, super empreendedora. Ó, deu quase um PhD aqui em empreendedorismo. Obrigada, viu, Bruna? Imagina, o PhD está aqui, ó. Já deu vontade de provar seus pratos maravilhosos, com certeza. Muito legal. Renata, deixa um recado também para os nossos telespectadores. Muito legal. Eu acho que você que está passando por algum momento difícil, às vezes a gente fica meio perdido, não sabe o que fazer. Não se desespere. Nos momentos mais difíceis que a gente encontra, às vezes, as melhores soluções, aquilo que vai mudar a nossa vida. Sempre respeitar os outros, saber que o seu lugar está guardadinho. Você vai conseguir alcançar aquilo que você quer. Trabalha sério, trabalha honestamente, procura ajuda naquilo que você não sabe, busca gente para te ajudar, que eu tenho certeza de que vai dar tudo certo. Está vendo? Outra PhD aqui em empreendedorismo. Show de bola, meninas. Obrigada mais uma vez pela compartilhar a ideia de vocês, o modelo de negócios, enfim. Todas as dicas de empreendedorismo foi muito legal. Acho que enriqueceu bastante o programa. Obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada a você. Valeu, Renata. Então é isso aí. Pessoal, antes de terminar o Tricotando Negócio, eu queria agradecer ao Espaço Rosa Dourada, pelos queridos profissionais Klaus Rosa e Darcy Ferreira, que foram responsáveis pela minha maquiagem e o meu cabelo. Muito obrigada. Acho que ficou lendíssimo. E convido vocês a acessarem as redes sociais do salão e conferirem o trabalho deles. Tenho certeza que vocês vão adorar. E ó, fica aqui a dica em Espaço Rosa Dourada. Olha aqui, ó, comidinhas Protein Fit aqui, né? Protein Food, desculpa. Porque, ó, faz falta ir no salão, viu? Muito obrigada também pela Camila Alves, a nossa stylist da Notting to Wear, que foi a responsável pela produção do meu look aqui, junto com o pessoal da BB Abordo Moda Gestante e a S-Style. Um grande beijo a todos vocês, viu? E, Thailinha, tirando fotos lindíssimas do nosso programa todas as semanas, e eu convido vocês a conferir as fotos aqui dos nossos bastidores na página do Tricotando Negócios lá no Facebook e no Instagram. E para terminar o programa, como sempre, eu quero compartilhar com você uma tirada do site O Pensador, do autor Gil Nunes, que diz o seguinte, Pessoal, o programa chegou ao fim e, como eu sempre digo, lembre-se, se você tem uma história bacana de empreendedorismo ou conhece alguém que tenha, conta pra gente. Quem sabe você não escolheu participar do programa aqui conosco. Mande a sua história de empreendedorismo pelas nossas redes sociais e participe. O Tricotando Negócios fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus. E quarta-feira que vem estaremos de volta com mais histórias inspiradoras do empreendedorismo feminino. Grande beijo e até lá! Música Música